Boa tarde, caro baru. Boa tarde, Pernambuco. Como está no ar? O show de audiência. Eu sei que as palavras, minha gente, aqui na TV Jornal. Chegando em que surpreendente é o mundo da segurança pública. Daqui a pouquinho nós vamos trazer um pré-candidato a vereador lá de Camusim de São Félix. Ele estava com um filhinho de nove anos de idade assistindo TV. Ele foi a uma reunião política. Na volta, minha gente, já na residência. Ele foi surpreendido por um elemento que chegou com uma camisa preta. A camisa da polícia civil. O elemento chegou aí da porta mesmo. Detonou o pré-candidato. Teria a ver com política. Foi que houve, minha gente. Daqui a pouquinho nós vamos esclarecer, trazer tudo com detalhes pra vocês. É, atenção. Uma mulher foi executada em Surubim. Tem crime de morte ali, não é? É, tem crime de morte também esclarecido em Arco Verde. Daqui a pouquinho nós vamos trazer. Atenção. Eu peço a atenção de vocês. A polícia civil aqui de Caruaru libera e nós vamos colocar na tela, daqui a pouquinho, a imagem de dois elementos que praticaram matrocínio contra Alexandre. Mataram pra roubar um só. Alexandre, um carroceiro. Nós vamos mostrar em instantes, hein? Pois não é que o elemento acusado que está com a faca na mão, ele está com a peteira que acabou de executar o carroceiro, o Alexandre, é o mesmo acusado de matar o Frei Anderson aqui em Caruaru. Esse homem há pouco tempo saiu do sistema prisional. Lembra da morte do Frei Anderson aqui em Caruaru, ali no Parque 18 de Maio? Pois bem, o mesmo elemento. Agora tem um segundo elemento que participou. A polícia liberou a imagem. E nós vamos trazer aqui na tela, gente. É de muita importância. Elementos de alta periculosidade. Estão à solta. Eles matam pra roubar. Como mostra a imagem? Nós vamos aqui numa faturadazinha, só estamos chegando, só estamos abrindo o Sem Meias Palavras. Então já viu, hein? O programa Sem Meias Palavras de hoje, carregadíssimo. A gente vai colocar aqui na tela o elemento que é acusado de matar o Frei Anderson aqui em Caruaru, no mês de janeiro, ali no Parque 18 de Maio, hein?